Agora há pouco, o Leandro Parreira iniciou a entrevista coletiva dando a seguinte notícia. O Neymar vai ser liberado no domingo, depois do jogo contra a Inglaterra, que vai ser lá no Maracanã. Ele vai pegar um voo, vai até Barcelona, vai se apresentar já no começo da semana que vem. E aí ele volta na segunda noite mesmo, Voz, ou na terça? Volta na segunda noite mesmo. Então ele vai chegar lá segunda de manhã, dá o tchauzinho, faz a embaixadinha, é tos, volta para o aeroporto, pega um voo fretado e já se reapresenta à seleção brasileira, que vai estar em Goiânia treinando para o outro amistoso que é contra a França, vai ser jogado no sul esse aí. Mas então ele foi liberado pela CBF e já se apresenta ao Barcelona na semana que vem no Camp Nou. É aquela festinha e toda, segunda-feira estaremos lá, hein? Luiz Gustavo e Dante. Parreira diz que os dois têm que estar aqui no sábado, é a lei, é a regra da FIFA e os dois caras do Bayern de Munique têm que, o Bayern tem que liberar, eles já avisaram a FIFA, é isso, Voz? Então tá bom. Falei tudo? Falei, olha só como foi a chegada do Neymar ontem no hotel, olha só. Ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro, lançar a nova chuteira. Depois ele bateu um papo com o Lázaro Ramos ainda no evento do patrocinador, naquela que certamente será a sua última entrevista até o início da Copa das Confederações. Estou ansioso para chegar lá, a sensação é de frio na barriga. Ainda sinto, ainda sinto, ainda sinto, na verdade. Agora é focar na Copa das Confederações, que é o mais importante, e levar o Brasil ao título. Filipão quer proteger o Neymar, dar um pouco de sossego ao menino. Mas esqueceram de avisar os Neymarzettes. Quando o Neymar chegou no hotel da seleção, elas tentaram invadir. Foram barradas pela segurança e tiveram a grande ideia de dar a volta e entrar na outra porta, que estava aberta, legal. Causaram demais. E denunciaram a truculência do segurança. Uma de cada vez. Ah tá, porque vocês são delicadinhas, né? Derrubaram grade, tudo tranquilo. Algumas Neymarzettes conseguiram entrar no hotel e chegar perto do elevador. Ela, sem dúvida, são adeptas do valdirenismo. Quem é você? Eu sou a sua fã número 1. Ela tá doidona, fora da casinha. Mas não obtiveram um êxito. O Neymar conseguiu subir ileso pro quarto e já tá concentrado. Então só lembrando pra você que chegou agora, o Neymar vai se apresentar no Barcelona na segunda-feira que vem, depois do Amistoso do Brasil contra a Inglaterra. Pega o aviãozinho, se apresenta, faz embaixadinha, volta e depois, terça-feira, ele já tá na seleção brasileira. Música